Seguir es no E que Jesus me ajudará E lá do céu e força e fé me proverá Senhor rei que eu servi E a sua lei cumpri Sempre estou E que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se amar Eu seguirei E neste mundo orientará Meu caminho Meu coração Esta final Tudo sem louvor A me cessar Toda esta rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer E quando estou O meu ventre O redentor O meu ventre A me cessar